Bom dia senhoras e senhores inscritos nesse canal, hoje é terça-feira 28 de junho de 2022 e com exclusividade nesse canal o capítulo 15 do livro do jornalista americano do The New York Times, Mike Zak A Batalha pela Uber, o capítulo 15 trata da construção, a construção de um império que foi a ida da Uber para a China desde que começou, a Uber começou a dar prejuízo porque tinha que dar incentivos para motoristas e passageiros isso lá em San Francisco, na medida que a coisa foi crescendo, país afora, o buraco foi aumentando e a China foi um imenso buraco onde a Uber se meteu, no meio de tanta trapaça, de tanta corrupção e de tantas artimanhas, a Uber está perdendo esse jogo Aqui nesse capítulo trata também da quantidade imensa de fraudes que a empresa foi vítima no passado e ainda continua sendo vítima dos fraudadores E aqui trata nesse capítulo de um diretor de tecnologia, Tuam Pan, de origem vietnamita considerado aqui muito competente para poder defender a empresa do ataque dos falsificadores Ah, e aqui então, no início do título, do início do capítulo, fala do ano de 2015 no final dessa história maquiavélica toda as duas empresas se referindo a Uber e a Didi Xuxing porque tinha uma concorrência acirrada As empresas estabeleceram uma trégua e se fundiram que eu trouxe isso aqui na época no meu canal depois de torrar milhões de dólares ou na verdade de bilhões aqui milhões em corridas gratuitas oferecidas aos usuários então muita gente aí não sabe porque que a Uber dá prejuízo e essas corridas gratuitas aqui é um fator aí para torrar dinheiro dos investidores então aqui é uma dinheirama torrada e aí chegamos no ponto da empresa a ter uma dívida aí de 97% em relação ao seu patrimônio que na verdade é pura fumaça esse patrimônio aí anunciado ontem de 45 bilhões de dólares então aqui está falando que esse diretor de tecnologia o Tuampan não estava feliz embora a quantidade de corridas que as pessoas faziam na China assim que a Uber chegou não parasse de aumentar os incentivos da Uber também não cessavam todo mundo na empresa sabia que seria preciso uma quantidade enorme de corridas gratuitas para conquistar uma participação significativa do mercado chinês para combater a Didi Shuxing para eliminar preocupações relativas aos desperdícios galopantes de dinheiro Charles Kolnick enviou uma carta aos investidores para avisar que a Uber talvez tivesse que gastar muito para estabelecer uma base firme na China a Uber estava gastando de 40 a 50 milhões de dólares em subsídios na China por semana uma quantia enorme só para convencer passageiros e motoristas e motoristas a trocar a Didi pela Uber francamente a China representa uma das maiores oportunidades inexploradas para a Uber uma hora até que os Estados Unidos disse Travis Kolnick querendo convencer aqui os acionistas veja bem nem tudo que reluz é ouro ele cresceu o olho na China e na verdade era um imenso buraco o que Kolnick não disse foi o fato de que em muitas das cidades mais da metade dessas corridas era fictícia um desperdício absoluto de dinheiro dos investidores essas corridas fictícias eram na verdade corridas fraudadas por motoristas e passageiros para a FAN o diretor aqui de tecnologia a que era responsável por lidar com a fraude situações difíceis não era nenhuma novidade para ele então veja bem a China não era o único mercado vulnerável preste bem atenção nisso as fraudes estavam presentes em todos os mercados do mundo em Nova York em 2014 funcionários observaram que quase 20% do faturamento bruto da empresa era desperdiçado em corridas fraudulentas acredite se quiser o mesmo ocorria em Londres Washington Los Angeles a Uber perdia milhões nos mercados mais importantes o livro não cita o autor não cita mas o Brasil também no Brooklyn um bairro lá de Nova York a equipe viu ladrões de cartão de crédito usarem os números roubados para financiar narcotráfico e prostituição com veículos na Uber o golpe era simples os traficantes compravam números roubados de cartão de crédito na Dark Web e então inseriam esses dados no aplicativo da Uber para solicitar corridas a cada semana eles realizavam centenas de corridas para transportar drogas e prostitutas pela cidade tudo pago pelos incentivos da Uber ou por estornos de administradoras de cartão de crédito depois que os donos originais dos cartões registravam a fraude durante uma corrida a polícia recebia um chamado da administradora de cartão de crédito ligava para o motorista e mandava que ele parasse o veículo depois prendia o passageiro por diversos crimes incluindo fraude de posse de drogas prostituição etc veja bem o universo perverso em que a empresa se meteu entretanto o combate às fraudes na China exigia outro nível de vigilância os falsários chineses e os engenheiros da Uber iniciaram uma verdadeira corrida armamentista em que a equipe antifraude da empresa lutava para superar os métodos cada vez mais engenhosos dos infratores enquanto isso tome vai torrando dinheiro dos investidores na China motoristas e passageiros agiam em conluio para desviar bilhões em incentivos da empresa e depois dividir os espólios os pequenos bônus dados aos motoristas se acumularam em uma montanha de milhões em dinheiro jogado fora Kalanick não podia interromper os incentivos a solução dele foi crescer e contar com os esforços da equipe antifraude mas com o tempo os criminosos foram ficando cada vez mais astutos o prejuízo da Uber começou a ficar sério Kalanick continuava jogando dinheiro no buraco sem fundo que era a China o máximo que Fan o diretor de tecnologia e seus engenheiros podiam fazer era tentar estancar a hemorragia é brincadeira a quantidade de dinheiro que essa quadrilha perdeu nesse sistema de fraude e está aí o prejuízo de quase 50 bilhões de dólares acumulados até a data de hoje que eu relatei no vídeo de ontem se você gostou desse vídeo dessas informações deixe seu like podendo por gentileza clique em inscrever nesse canal e vamos acompanhando a queda e a derrocada dessa quadrilha da Califórnia que atende pelo nome de Uber de Uber Tchau.